Super Omega EPA é um suplemento de concentrado de óleo de peixe, rico em ômega 3, sendo que por cada 1000mg, 360 correspondem a EPA e 240 a DHA. O EPA e o DHA são ácidos gordos, constituintes do ômega 3, considerados preventivos da formação de placas de gordura nas artérias, uma vez que o ômega 3 tem impacto sobre os níveis de colesterol, aumentando a concentração de HDL e diminuindo o LDL, ou seja, promove a metabolização dos lípidos no fígado e reduz a deslocação dos lípidos para os tecidos, evitando a sua deposição. O ômega 3 tem apresentado essencialmente um papel regulador da cascata de inflamação e ação vasodilatadora, pelo que está associado à redução da hipertensão arterial, assim como à redução do risco de distúrbios cardiovasculares. É importante referir que o óleo de peixe presente neste suplemento é destilado molecularmente, o que representa um elevado nível de segurança no que toca a resíduos, inclusive em metais pesados, mercúrio, PCBs, entre outros.